Falar do Corinthians e principalmente do Campeonato Paulista, o Timon é líder do Grupo 2 e pode se classificar na próxima fase. O Timon é líder do Grupo 2 e pode se classificar na próxima fase, mesmo se não vencer a portuguesa amanhã em casa. Situação boa do Corinthians, né? O Premier transmite o jogo a partir das 7h15 da noite e o técnico Tite deve poupar parte do elenco. O Felipe Brizola acompanhou o treino dos reservas do Corinthians, agora à tarde tem as informações pra gente. Brizola, boa tarde pra você, tudo bem por aí? Boa tarde, Bárbara. Sim, tudo bem? Um abraço pra todo mundo aí no Rio de Janeiro, tá na área. Tô aqui bem em frente onde acontece o treino por uma questão de respeito às leis, né? As leis impostas pelo Corinthians, a gente não pode virar câmera pra mostrar, mas nesse momento o Tite faz sempre um trabalho tático que ele faz sempre na véspera de cada partida. E é isso mesmo, viu, Bárbara? Ele já deixou claro que não deve usar os titulares, porque segundo o Tite, ele usa aquela matemática da educação física, na verdade da recuperação física, né? O jogador precisa de 72 horas pra estar 100%. Como o Corinthians jogou domingo e vai jogar terça, os titulares não têm condição de ir pro jogo. A gente conseguiu ver e ter uma ideia da equipe que deve ir a campo. Esse campeonato paulista tem aquela peculiaridade, a gente já falou sobre isso no Tá Na Área, dos 28 atletas só inscritos. E com isso limita bastante a forma como o Tite trabalha a partir do momento que ele tem lesões, como o Fábio Santos, que fez uma cirurgia no joelho, como o Mendoza. Quando ele tem jogadores na seleção brasileira, caso do Gil e do Elias, ou quando algum atleta vai embora, caso do Lodeiro. Então o Corinthians perdeu alguns atletas nesse meio do caminho e tem que improvisar até pra fazer treino. Titulares pro jogo de amanhã devem ser o Walter no gol, Cássio vai descansar, Edilson na lateral direita, Iago e Rodrigo San na zaga, Petros improvisado na lateral esquerda. No meio, Bruno Henrique, o Christian que jogou ontem, mas saiu no começo do segundo tempo, não tá treinando. Pra vocês terem uma ideia, o time titular treina nesse momento com um jogador que não foi inscrito no Paulista. O Marcial, que foi muito bem na Copa São Paulo, tá sendo usado porque não tem outro. Mas o Tite deve assumir, o Tite, o Christian deve assumir o lugar dele no time. E o Danilo no meio campo. E no ataque, Malcom, Luciano e Wagner Love. Esse é o Corinthians, então, que enfrenta a portuguesa. Como vocês disseram, o Corinthians líder, tranquilo, pode se classificar até com uma derrota, caso o Capivariano vença o Aldax, o Corinthians já vai estar garantido aí na segunda fase do Campeonato Paulista. Volto com vocês.